Boa noite. Poucos processos são tão rotineiros quanto a carga e descarga de mercadorias. A ação já faz parte do dia a dia dos friburguenses. Por isso, um novo horário temporário para a realização desta tarefa entrou em vigor na cidade. Mas as opiniões dos motoristas divergem sobre a nova medida adotada. Nesta semana, o novo horário para carga e descarga nas ruas de Nova Friburgo já entrou em vigor. A escala, que antes era das 6 às 11 da manhã, foi temporariamente ampliada para até as 3 da tarde. A iniciativa foi um pedido do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas, a SETCANF, em comum acordo com a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. De acordo com o sindicato, a ampliação vai oferecer maior rendimento no reabastecimento de mercadorias, minimizando assim o impacto causado pela greve dos caminhoneiros. De acordo com eles, vai beneficiar também a indústria. Tem ajudado bem. A gente prefere mais esse horário, porque esse horário de 6 às 11 é muito apertado, não dá tempo não. A gente fica muito estressado fazendo com esse horário apertado. Tem ajudado muito. Tem ajudado muito, porque infelizmente estava ruim a gente trabalhar, né? Porra, de 6 às 11. Mas loja, quer dizer, abre 9 horas. Porra, com duas horinhas de tempo, não tem como a gente trabalhar, né? Que nem hoje é, ó. A gente está com mais de 40 notas. Como é que a gente faz com duas horas? Termina, os guardas vêm e pedem para você sair. Você vai parar onde para fazer entrega? Esse horário para nós vai melhorar muito, vai ajudar muita gente. Com a mudança, a SETCANF ainda acredita que o trânsito possa fluir melhor. Pois algumas empresas chegavam a mandar três caminhões por vez, causando grandes transtornos. Mas e os motoristas? Como reagiram a essa nova medida? Será que eles concordam que o fluxo de veículos vai, de fato, melhorar? Você está sabendo que o horário de carga e descarga foi estendido? Agora vai ser de 6 da manhã até as 3 da tarde. O que você acha disso? Olha, eu não fiquei sabendo dessa informação, não. Mas eu acho que a cidade, ela já não tem muito espaço para estacionamento na rua. Eu acho que a cidade está obrigando as pessoas a pagarem estacionamento. Sou contra. É justo, né? Tem que ser um espaço para eles poderem descarregar e carregar carro aqui. É justo para eles, sim. Não, não sabia, não. O que você acha desse horário agora? Acho interessante, mas faltam muitas vagas em Nova Friburgo. A estrutura de carro está muito maior do que a área urbana, demanda. A gente fica procurando vaga há muito tempo. O senhor é contra ou a favor? Sou contra. Eu acho que tem que ser no horário limitado, na parte da manhã, principalmente para o trânsito fluir no horário de rush, né? Ainda de acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas, Caso a nova prática funcione positivamente na cidade, a intenção da entidade é manter o novo horário definitivamente. Então, pelo senhor, mantém esse horário? Com certeza mantém. Vai ajudar todo mundo. Vai ajudar os comerciantes e nós da entrega. E aí E aí